Temporal causa inundações em Vale Delcalca. Olá amigos, Luciano aqui com vocês trazendo mais notícias sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. De acordo com a notícia divulgada pelo site Diário Ocidente, vários municípios do departamento de Vale Delcalca, na Colômbia, foram afetados nesta segunda-feira pelas fortes chuvas que caíram na região nas últimas 24 horas. A inundação foi tão severa que ruas ficaram completamente alagadas, a água invadiu casas e comércios e chegou a um metro e meio de altura. Ainda de acordo com a notícia, pelo menos 220 famílias foram afetadas pelas inundações. Como eu já disse em outros vídeos, infelizmente quem mais acaba sofrendo com essas inundações são as famílias mais carentes. Para mais informações, clique no link na descrição do vídeo e leia a reportagem. Informou o canal Luciano Rezende. Até mais!